Esse sorriso é o que encanta a casa. Seja no colo ou engatinhando, o pequeno Nicolas é só alegria. Mas por trás desse sorriso está um sofrimento da família. A alegria do garoto de apenas oito meses acaba quando ele sente um incômodo nos olhos. Não é dor, mas causa inquietação. A visão do olho esquerdo está comprometida e o diagnóstico, um tipo de câncer raro. Esse tratamento vai comprometer a outra visão dele, que é do lado esquerdo. Porque o tumor já está comprometendo o lado direito, ele perder a visão. E assim, a gente não tem condições de fazer o tratamento aqui. É um tratamento muito caro. Eu não posso falar o valor, porque como o médico falou, a gente não sabe do tamanho da proporção do tumor. Como ele é um tumor maligno, precisa saber estudar mais a profunda para saber aonde ele está de forma tratando. Nicolas precisa fazer uma bateria de exames e iniciar imediatamente o tratamento, que só tem em São Paulo. A família que vive em dificuldades apela por ajuda. A gente não tem como levar nosso bebê para São Paulo, que o tratamento só faz lá, ou a cirurgia. E aqui em Manaus não tem, o médico já passou para a gente que não tem. E por isso a gente está fazendo esse apelo, pedindo quem pode ajudar a gente, para que ele não possa perder a visão dele, que o lado direito dele já está bem comprometido. E a gente não quer que acontecesse do outro lado, do lado esquerdo. Para ajudar, basta procurar uma vaquinha que eles estão fazendo na internet. Mas quem preferir, existem outros canais para ajudar. Nós estamos compartilhando no WhatsApp, com os amigos, pedindo para todo mundo compartilhar. No Facebook e no Instagram também. Tem o perfil que a mãe criou para ele, Nicolas Vinícius, no Instagram. E temos a vaquinha online, que nós criamos também. Nós temos um link que a gente está compartilhando, que é para quem puder fazer doação, ajudar. Compartilhar a imagem dele com o texto, o número da conta, para fazer depósito, transferência. Para a gente custear o tratamento dele e a ida dele para São Paulo. Até agora, o câncer afeta apenas uma parte da visão do Nicolas. E a prece é justamente para que a doença não se espalhe para o outro globo ocular. A torcida é para que as doações sejam feitas e que o pequeno Nicolas possa espalhar alegria pelo resto da vida.